E só voltando ao lugar do recomeço E só voltando ao lugar onde eu me rendo Toma-me, isso é tudo que estou Estou voltando ao lugar do recomeço Estou voltando ao lugar onde eu me rendo Toma-me, isso é tudo que estou Jamais nos deixará gravar Pra onde fugiremos Jamais existirá de nós Posso se arregar e nem um novo tempo E nem um novo tempo Toma-me Toma-me Isso é tudo que estou Jamais nos deixará gravar Pra onde fugiremos Jamais existirá de nós Posso se arregar e nem um novo tempo Que tem um novo tempo Eu viverei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Diante de Deus Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Eu viverei Eu viverei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus Eu viverei, eu viverei E dançarei diante de Deus Eu viverei, eu viverei E dançarei diante de Deus Eu viverei, eu viverei E dançarei diante de Deus Cigante de Deus Cigante de Deus Cigante de Deus